Música Bom pessoal do meu lado aqui o Humberto, Humberto trabalha na IESA, tem um trabalho muito importante que é na área ambiental. Você está participando desse ciclo, final do ciclo, três dias de debates. Gostaria que você desse a sua opinião, o que você achou dessa iniciativa e do evento em si? Na verdade eu entendo que a iniciativa como essa deve acontecer ao longo desses anos, porque hoje o meio ambiente não deixa de ser os olhos do mundo. É importante que essas iniciativas aconteçam, até porque é a necessidade de um crescimento de consciência do povo, das empresas, e ter realmente uma condição responsável, tanto na parte econômica, quanto na educação de um povo que busca com a sua dificuldade viver melhor, qualidade de vida. Então eu acho que é muito importante que exista esse tipo de evento. Tenho certeza que o ano que vem, o próximo vai ter realmente uma condição melhor, nós vamos aprender com os nossos erros também. Eu acho que é importante que isso aconteça, principalmente para uma cidade como a Anaraquara, que tem grandes empresas e que podem trazer benefícios para essa empresa, e para o povo que mora aqui, já que as empresas que hoje participaram possuem no seu quadro de funcionários um número muito grande de funcionários. Isso é muito importante. Tchau, 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 tchau.